Então, nós temos aqui muita gente do vosso lado, não é? Temos. Então, nós temos aqui oito, cinquenta, cem? Há volta de cincuenta. Ah, então, casamento, ou tempo. Quase, pode passar. Muito bem. Ora bem, nós então, eu vou aqui mais para a frente. São Paulo e Isabel, viestes aqui para celebrarem as vossas botas de prata? Pronto. É de vossa livre convidada e de todo o coração que pretendeis continuarem unidos um ao outro no sacramento matrimonial? Sim. Vós que seguís o caminho do matrimónio há mil e cinco anos, continuais decididos a amar-vos, a respeitar-vos, ao longo de toda a vossa vida, na saúde e na doença? Sim. Uma vez que é vosso o propósito continuar unidos por Deus em matrimónio, unidos, não poderes e manifestar-vos, agora, e manifestarem o vosso compromisso. Eu, João Paulo, continuo a respeitar-vos por minha esposa. Eu, Isabel, prometo ser fiel a Marta, a respeitar-te na Maria e na tristeza, de saúde e na violência todos os dias da nossa vida. Eu, Isabel, continuo a receber o meu marido, a Tijão Paulo. Eu, Isabel, continuo a receber o meu marido, a ser fiel a Marta, a respeitar-te na Maria e na tristeza, de nervoso, todos os dias da nossa vida. Posso continuar? Posso continuar? Bom, bençados, bençados, confio no Senhor, dignamente, o consentimento, o propósito compromisso que fizeste-te para a Igreja, e se dignificar-vos com a sua bênção, continuai unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Dê lá um beijinho, dê lá, veja se que coisa passa. Podemos dar uma salve ao Pai. O que se passa a seguir, vocês têm a mente, não é? Temos, é sim, João. Está bem? Então, pois? A minha filha. Ah, é? É. É filha de quem? Eu também é filha. Ah, é filha de você, que é filha também? Sim, é. Filha da mãe? Sim, também tem a mãe. Sim, claro, com certeza. Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar que depois eu vou. Ah, é. Sim, sim. Põe as mãos assim, que é que depois eu vou. É, então. Não se quer ver. Nem, ainda em que para ter, sim, com a idade. É, isso. Tem tudo, mas também. Muito bem. Abençoai-se, Senhor, estas alianças, que em vosso nome abençoamos, que o João Paulo e a Isabel, que os vão usar, a abenção de fiéis, um ao outro, bebê-lo na paz, de mútuo, a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto pela unidade, o Espírito Santo. Eu era capaz de vos sugerir que, e o gesto é tudo, como se costuma dizer, era o concurso, eu ouvia um concurso, que era o gesto é tudo. O mais pequeno é o dela, é isso? Sim, sim. Eu, antes de colocares o dedo no dedo a nada, está por ele, mas não acontece. E vai dizer-lhes isto, faz-se bom. Isabel, recebe esta aliança como sinal do meu, rei da minha, que foi fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recebe esta aliança como sinal do meu amor e da tranquilidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o homem. Posso responder aqui uma tratamento, mas estava hoje? Sabe, não, já agora, porque é que eu faço hoje a questão de ser na esquerda e ser mais bons? Porque, sabem que, para nós, há uns que são destos, outros que são libidestos, outros que são canhotos, enfim. A questão é que, na Bíblia, a esquerda não tem nada a ver com a Bíblia, para nós também. Enquanto, por exemplo, a gente encontra na Bíblia coisas assim da esquerda, a direita mesmo. Encontramos na Bíblia muitas vezes, para dizer que é a força. E a esquerda, a minha querida, do lado do coração, diz a lenda, mas também é verdade, que a esquerda é sinal da Bíblia da violência. Por isso é que se coloca na esquerda a violência. E é preciso fazer mil anos. Pronto, olha, era apenas isto. O resto são vocês que têm de fazer, portanto, dia a dia. Tenho muito gosto, e também é de estar aqui, eu não sei, de qualquer vez, daqui a por 25 anos, quando for para todas as duas, se quiserem, tenho muito gosto. Esperamos bem. Talvez eu chego lá também. E nós também. Há-se-te o homem e a mulher à imagem da nossa dignidade, e quiseste abençoar a família por eles formada. Humilmente vos suplicamos por estes vossos chaves, São Paulo e Isabel, que hoje celebram-nos suas bodas de prática. Deixa, Senhor, sobre esta esposa Isabel, a sobrinha João, a abundância das vossas bênçãos, e a virtude do Espírito Santo inflamos os seus corações, para que no dom reciclo do seu amor, possam visibilizar o pouco do muito amor que Deus tem por nós. Eles vos loucam, Senhor, alegria-vos, procuram-lhe a tristeza. No trabalho, sim, com vossa ajuda. E nas dificuldades, a vossa consolação, rezem na Assembleia Cristã. Sejam vossos testemunhos do mundo. E depois de uma vida longa e feliz, em que já venham os filhos, e também os filhos dos seus filhos, possam também todos a ter, mais tarde, com todos os seus amigos, a presidência do ver nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é das convosco, na unidade dos filhos. Amém. 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 Amém.